Fica aí pensando que mulher trai, mulher não trai, mulher se vinga Mulher não trai, mulher se vinga, mulher cansou de ser traída Mulher se vinga, mulher não trai, eu era boba e não sou mais J.R. Gravações, o topado de Arauá Fica em casa esperando você, fica dizendo o que devo fazer Você curtindo aí a sua vida, e eu perdendo amigos e amigas Fica te amando e você vem aí, se divertindo e zombando de mim Você curtindo aí a sua vida, e eu perdendo amigos e amigas Escuta meu bem, eu não fico atrás, entre o homem e a mulher os direitos são iguais Escuta meu bem, eu não fico atrás, entre o homem e a mulher os direitos são iguais Eu bato de frente, é dente por dente, é olho por olho Mulher não trai, mulher se vinga, mulher cansou de ser traída Mulher se vinga, mulher não trai, eu era boba e não sou mais Mulher se vinga, mulher não trai, eu era boba e não sou mais Alô meu parceiro, o topado de Arauá Produções e Pablo CD Gente, Marcelinho CD Fica em casa esperando você, fica dizendo o que devo fazer Você curtindo aí a sua vida, e eu perdendo amigos e amigas Fica te amando e você vem aí, se divertindo e zombando de mim Você curtindo aí a sua vida, e eu perdendo amigos e amigas Escuta meu bem, eu não fico atrás, entre o homem e a mulher os direitos são iguais Escuta meu bem, eu não fico atrás, entre o homem e a mulher os direitos são iguais Eu bato de frente, é dente por dente, é olho por olho Mulher não trai, mulher se vinga, mulher cansou de ser traída Mulher se vinga, mulher não trai Eu era boba e não sou mais Mulher não trai, mulher se vinga Mulher cansou de ser traída Mulher se vinga, mulher não trai Eu era boba e não sou mais E essa aqui vai pro time da Cordolândia, lá é Estância Vamos junto, é o melhor viu Na estrada da vida, dentro do meu caminhão Cortando o chão, recebo uma ligação Alô, amor, promete que não vai me enganar Tô ligando pra saber que horas você vai chegar Não sei amor, porque a carga atrasou Talvez eu volte hoje, talvez não vou Eu vou adiantar, amor, eu vou pisar aqui no acelerador Eu chegando cedo em casa e a mulher só me apronta Eu tô botando cedo em casa e a mulher só me apronta Eu tô botando cedo em casa e a mulher só me apronta Eu tô botando cedo em casa e a mulher só me apronta Galera da Cordolândia, dá um gritinho aí Quem é corno, levanta a mão Na estrada da vida, dentro do meu caminhão Cortando o chão, recebo uma ligação Alô, amor, promete que não vai me enganar Tô ligando pra saber que horas você vai chegar Não sei amor, porque a carga atrasou Talvez eu volte hoje, talvez não vou Eu vou adiantar, amor, eu vou pisar aqui no acelerador Eu chegando cedo em casa e a mulher só me apronta Eu tô botando ponto, tô botando ponto Eu chegando cedo em casa e a mulher diz que eu tô na parra Eu tô botando caia, eu tô botando caia Eu chegando cedo em casa e a mulher só me apronta Eu tô botando ponto, tô botando ponto Eu chegando cedo em casa e a mulher diz que eu tô na parra Eu tô botando caia, eu tô botando caia Alô meu parceiro Gil Cedês, o Maral de Campo do Brito Alô Rony Trinque Sinto teu perfume no ar, no lençol, no meu travesseiro Sinto um vazio imenso, um atalho pro desespero Aquele amor tão bonito, mas belo dos sentimentos Tornou-se uma folha perdida, bailando ao sabor do vento Machuca ficar sem você, machuca sua decisão Machuca 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 viver por viver Machuca não ter seu perdão Machuca não fazer mais parte do seu coração Tô com saudade de você Aqui comigo Viver distante de você É um castigo A minha vida sem você É tão estranha O coração de todo mundo bate Só o meu afanha Fala meu parceiro Índio Divulgações Galequio Produções Chopinho Efitos NS Paredão Gênio Dubróis Nosso apresentador moral Rio Mar Ferreira Divulgações Do Sentimento Penseador Tocantins Tornou-se uma folha perdida, bailando ao sabor do vento Machuca Machuca ficar sem você Machuca sua decisão Machuca 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 viver por viver Machuca não ter seu perdão Machuca não fazer mais parte do seu coração Machuca Tô com saudade de você Aqui comigo Viver distante de você É um castigo A minha vida sem você É tão estranha O coração de todo mundo bate Só o meu afanha Viu Mar Ferreira Tô com saudade de você Tô com saudade de você Aqui comigo Viver distante de você É um castigo A minha vida sem você É tão estranha O coração de todo mundo bate Só o meu afanha Viu Mar Ferreira Divulgações Carol da Seresta Meu parceiro Zé Roberto do Quintal da Vavó Na galera de Alagoas, sofoca a cara da Seresta De carinha de bebezinha, qualquer um em meu lugar caía Não tinha como não se enganar, não tinha como não se apaixonar O eu te amo foi a isca, a sua cama foi armadilha Acreditei no seu bom dia coração, mal sabia que era mais um na sua lista de transmissão Você me enganou, você me rudiu, caí apaixonado jogado aos seus pés Eu ficando com você e você com mais de 10 Você me enganou, você me rudiu, caí apaixonado jogado aos seus pés Eu ficando com você e você com mais de 10 O eu te amo foi a isca, a sua cama foi armadilha Acreditei no seu bom dia coração, mas não sabia que era mais um na sua lista de transmissão Você me enganou, você me rudiu, caí apaixonado jogado aos seus pés Eu ficando com você e você com mais de 10 Você me enganou, você me enganou, você me rudiu, caí apaixonado jogado aos seus pés Eu ficando com você e você com mais de 10 Papaga, uai, isso é Carol da Seresca, bebê A vereira, divulgações, o potência do Tocantins Alô, Marlo, Produções Faz um CD Eu já tentei de tudo pra tirar você de vez da minha vida Mas não dá E toda vez que eu lembro de você Dou outro gole na minha bebida Sem notar Embriagado Desiludido O som do talo Ouvindo Tarsísio Quando bate a saudade Vejo as mensagens e a foto dela Na minha proteção de tela E tomo e cana na minha goela Vontade de ligar Mas tô bloqueada em tudo na vida dela Só resta proteção de tela E domo e cana na minha goela Júnior Gravações Na minha proteção de tela Na minha proteção de tela E tomo e cana na minha goela Papão e cana na minha gola 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 em pra hoje Eu estou aqui, esperando por você Que prometeu voltar e não voltou Mas estou te esperando, estou te esperando Dói meu coração, só de pensar Que você pode me esquecer E toda amor pode morrer Não faz sentido, não faz sentido Tantos casais se divertindo E eu aqui te esperando Vou encontrar um novo amor Que faça sentido Que faça sentido Que faça sentido Gustavo Gravações, o Maral de Lagasso Tamo junto! Dói meu coração, só de pensar Que você pode me esquecer E toda amor pode morrer Não faz sentido Não faz sentido Tantos casais se divertindo E eu aqui te esperando Vou encontrar um novo amor Que faça sentido 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 Meu parceiro Cleonâncio C3 O Maral de Rio Real Alô Cleonâncio Tamo junto! Vem com a Carol da Seresta E aí, bebê! Aí, bebê! Júnior Lima e Caleguinho Produções Os morais de Sapaiana Foi sumida Sumida Tu tava perdida, né? O que aconteceu, mulher? Foi enganada, senti o rosto Ai, lembrou de mim Quer voltar de novo Não vem, não tem volta, não Pode brigar, se humilhar Que agora é problema teu Quem não quer sou eu Quem não quer sou eu Pode brigar, se humilhar Morrer de me ligar Eu não vou mais voltar Eu não vou mais voltar Só de maldade não vou bloquear Papo, acauai! Oi, subida Tu tava perdida, né? O que aconteceu, mulher? Foi enganada, senti o rosto Ai, lembrou de mim Quer voltar de novo Não vem, não tem volta, não Pode brigar, se humilhar Que agora é problema teu Quem não quer sou eu Quem não quer sou eu Pode brigar, se humilhar Pode brigar, se humilhar Morrer de me ligar Eu não vou mais voltar Eu não vou mais voltar Só de maldade não vou bloquear Ah, 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 oh, 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 oh Eu vivo buscando em alguém Alguma coisa que eu sei que só existe em você Eu quero a metade de mim que é você Um riso que irradia o mundo e que me faz viver Eu não aguento mais essa saudade E essa solidão que me invade me faz ver Tudo que eu quero é você de volta Tô te esperando, vem bater na minha porta Eu amo você, só sei te querer Minha vida tem sentido se tiver você Tudo que eu quero é você de volta Tô te esperando, vem bater na minha porta Eu amo você, só sei te querer Minha vida tem sentido se tiver você Eu não aguento mais essa saudade E essa solidão que me invade me faz ver Tudo que eu quero é você de volta Tô te esperando, vem bater na minha porta Eu amo você, só sei te querer Minha vida tem sentido se tiver você Tudo que eu quero é você de volta Eu amo você, só sei te querer Eu amo você, só sei te querer Minha vida tem sentido se tiver você DFC de mil rações Aquele abraço Carol da Serença, ao vivo Se bora preto das cavalgadas e trindo som Os morais de Rio Real Fui esquecido Sinto que tudo acabou Tá tão difícil, difícil pra me esquecer O fim do nosso amor Nosso momento Sempre lembrarei Agora é hora de recomeçar Não posso esquecer o mal que me fez Lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer Não vai embora Vai se arrepender Então, antes de ir Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia Vai sentir saudade da minha companhia Então, antes de ir Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia Vai sentir saudade da minha companhia Então, antes de ir Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia Vai sentir saudade da minha companhia Então, antes de ir Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia Vai sentir saudade da minha companhia Então, antes de ir Tá me fazendo bem lascada Tá pisando com classe no meu passado Se me perguntarem quem pisava em mim Não sei, eu nunca vi Quando a gente supera Quer mostrar pro mundo Que tá tudo bem Que já esqueceu tudo Mas eu vou segurar as emoções Deixa o povo chovendo interrogações Só não divulga Deixa os nossos peguem off Deixa ela achar que pode Que o ex dela ainda sofre Só não divulga Deixa os nossos peguem off Deixa os nossos peguem off Deixa os nossos peguem off Tá me perguntar Tá me perguntando Tá me perguntando Deixa os nossos peguem off 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 Nessa Applinques Per pops toda molhada, te juro fico logo assim, ah, 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 eu fico arrepiada, e quando você toca em mim, ah, 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 eu fico toda molhada, te juro fico logo assim, ah, 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 eu fico arrepiada, alô meu parceiro Romário C10, ontem sonhei com você, estava no quarto tão só, estava tão linda vestida, naquele baby doll, puli minha boca de mel, pensando só em você, amor eu te quero, preciso desse teu prazer, e quando você toca em mim, ah, 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 eu fico toda molhada, te juro fico logo assim, ah, 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 eu fico arrepiada, canal da seresta Alô Luana, alô fofota, essa é pra vocês, viu? A banca de rejeição do vaqueiro, a melhor do mundo Jogue a carta sobre a mesa cigana, pode me falar Jogue a carta sobre a mesa cigana, pode me falar Na hora da partida, nem a despedida, nem a palavra adeus, ela se foi dizendo que entre nós tudo morreu Eu fiquei desesperado, eu fiquei desesperado, sem saber o que fazer Cigana Cigana, joga a carta sobre a mesa, por favor, tente me dizer Cigana, joga a carta sobre a mesa, por favor, tente me dizer Jogue a carta sobre a mesa, pode me falar Jogue a carta sobre a mesa cigana, pode me falar Se ela está com outro cigana, você lá vai voltar Se ela está com outro cigana, você lá vai voltar Na hora da partida, nem a despedida, nem a palavra adeus, ela se foi dizendo Que entre nós tudo morreu Eu fiquei desesperado, sem saber o que fazer Cigana, joga a carta sobre a mesa, por favor, tente me dizer Cigana Cigana, joga a carta sobre a mesa, por favor, tente me dizer Jogue a carta sobre a mesa cigana, pode me falar Jogue a carta sobre a mesa cigana, pode me falar Se ela está com outro cigana, você lá vai voltar Se ela está com outro cigana, você lá vai voltar Fala, meu parceiro Ricardo da Alcina do Som Tamo junto e misturado Faz tanto tempo O seu número eu nem sei se ainda tenho, mas lembro Amo em silêncio A cada chance que você dá pra alguém É mais uma que eu tô perdendo O tempo tá correndo Não sei mais quanto tempo Vou ficar sofrendo Vou arriscar Pra arriscar o tão que eu ia ganhar Quem é que não tem uma ex E quando fala ex Vem ela na cabeça mesmo Tendo outras seis E nunca passa a vez E nunca vai ser nunca aí Pra sempre ser talvez Quem é que não tem uma ex E quando fala ex Vem ela na cabeça mesmo Tendo outras seis E nunca passa a vez E nunca mais ser nunca aí Pra sempre ser talvez Quem é que não tem uma ex Custa serrote divulgações Faz tanto tempo O seu número eu nem sei se ainda tenho, mas lembro Amo em silêncio A cada chance que você dá pra alguém É mais uma que eu tô perdendo É mais uma que eu tô perdendo Não sei por quanto tempo Eu vou ficar sofrendo Vou arriscar Pra arriscar o tão que eu ia ganhar Quem é que não tem uma ex E quando fala ex Vem ela na cabeça mesmo Tendo outras seis E nunca passa a vez Nunca vai ser nunca aí Pra sempre ser talvez Quem é que não tem uma ex Quem é que não tem uma ex E quando fala ex Vem ela na cabeça mesmo Tendo outras seis E nunca passa a vez Nunca vai ser nunca aí Pra sempre ser talvez Quem é que não tem uma ex Meu parceiro Júnior Naminata Meu parceiro Júnior Naminata Como fui me apaixonar Mesmo sem te conhecer Baby eu estou sofrendo Baby onde está você Comigo aconteceu assim Foi quando eu te vi passar Foi quando eu te vi passar E sem nenhuma explicação Meu coração mandou parar Fiquei te admirando ali Te olhando sem me desviar De repente com você sumiu Eu não fui Eu não pude mais te encontrar Eu não sei o que aconteceu Eu não sei o que aconteceu Não tem resposta pro que aconteceu Só sei a costa de você Não pergunte e não sei explicar Como fui me apaixonar Como fui me apaixonar Mesmo sem te conhecer Baby eu estou sofrendo Baby onde está você Como fui me apaixonar Mesmo sem te conhecer Baby estou te querendo Baby onde está Hello 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 Não vou mudar meu coração Preciso me acostumar Eu sei o que ele sente é bom É o amor que está no ar Não há nada a fazer É um sentimento raro É só deixar acontecer Pra mim está tudo muito claro Eu não sei o que aconteceu Não tem resposta pro que aconteceu Eu passei a costa de você Não pergunte e não sei explicar Como fui me apaixonar Como fui me apaixonar Mesmo sem te conhecer Baby eu estou sofrendo Baby onde está você Como fui me apaixonar Mesmo sem te conhecer Baby Baby estou te querendo Baby onde está você Hello 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 Carol 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 Da Seresta Carol Carol Vem se apaixonar Quanto mais eu penso em lhe deixar Mas eu sinto que eu não posso Por isso eu me prendi a sua vida Muito mais do que eu devia Quando é noite de regresso e você briga Por qualquer motivo Confesso que eu tenho vontade De ir pra bem longe pra nunca mais viver Oh meu amado, por que brigamos? Não posso mais viver assim Sempre chorando A minha paz estou perdendo A nossa vida deve ser só de alegria Pois eu te amo tanto Quanto mais eu penso em lhe deixar Mas eu sinto que eu não posso Pois eu me prendi a sua vida Muito mais do que eu devia Quando é noite de regresso e você briga Por qualquer motivo Confesso que tenho vontade De ir embora pra longe pra nunca mais te ver Oh meu amado, por que brigamos? Não posso mais viver assim Sempre chorando A minha paz está perdendo A nossa vida deve ser Só de alegria Pois eu te amo tanto Pois eu te amo tanto Você podia ter Você podia ter caprichado menos no beijo Devia ter pegado leve na hora de amar Podia ter falado não ao invés de aceito Talvez a história da gente não tá onde tá O que eu dei pra você Tudo Tudo que eu tinha pra dar e o que adiantou Nada Você só queria me usar Se eu não conseguir dormir Não é cafeína É culpa da morena Do beijo da morena Se na balada eu zerar Não faltou esquema É culpa da morena Do beijo da morena Me diga o que é que eu posso fazer Se ela rouba a cena Se até deitado no colo da loura Eu lembro da morena O que eu dei pra você Tudo O que eu dei pra você Tudo Se eu não conseguir dormir Não é cafeína É culpa da morena É culpa da morena Do beijo da morena Me diga o que é que eu posso fazer Se ela rouba a cena Se até deitado no colo da loura Eu lembro da morena Você me enfeitiçou Só fingiu que me amou Me jurou ser fiel e muito mais Agora que encontrou um novo amor Não quis saber de mim Só me usou Eu vou seguir Sem olhar para trás E depois Não venha me dizer que eu não avisei Não dá mais Vou sair pra beber Esquecer de você Você não me deu valor Só me fez sofrer Você só me usou Pra postar no Instagram Pra me fazer ciúme Eu que não quero mais Vou sair pra beber Pra curtir, pra viver Eu que sempre dei valor Você me fez sofrer Foi você quem me usou Pra postar no Instagram Agora eu quero ver você Me esquecer, bebê Valeu, meu parceiro Lion Da banda Asas Morenas Bafoca, uai! Carol da Sereste É um prazer participar com você, amiga Sucesso! Eu vou Seguir Sem olhar Para trás E depois Não venha me dizer Que eu não avisei Não dá mais Vou sair pra beber Esquecer de você Você não me deu valor Só me fez sofrer Você só me usou Pra postar no Instagram Pra me fazer ciúme Eu que não quero mais Vou sair pra beber Pra curtir, pra viver Eu que sempre dei valor Você me fez sofrer Foi você quem me usou Pra postar no Instagram Agora eu quero ver você Me esquecer, bebê Eu só te amo A ver que você você rezou Pra postar no Instagram Não te kaç investment Não te mexeu Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal